Carlão, mestre, qual a sua visão sobre TASA, Taurus? Todo mundo que acompanha há algum tempo já sabe que pessoalmente não é do meu interesse, não tenho interesse em estimular esse tipo de produto. Não acho que mais armamento auxilia. É diferente quando eu tenho armamento vinculado a um uso militar, defesa de país, tudo bem. Quando eu tenho uso vinculado ao uso de civil, para mim é incômodo, pessoal, minha questão. Não julgo quem ache que é um investimento interessante. Essa é a parte pessoal minha, só para tirar do caminho. A parte minha que vê ali o investimento, vê o investimento de certa forma bem posicionado. Você tem uma posição que eles cresceram nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão para ter mais uma eleição. Recentemente o Trump perdeu um pouco daquela capacidade, daquele hold, daquela capacidade de segurar o eleitor, especialmente mais trabalhador, blue collar, trabalhos de mineração e por aí vai. Nos Estados Unidos, ele teve uma queda na popularidade, mas ainda assim você tem ali um país muito dicotômico e diferente do Brasil lá, a arma é liberada, generalizada. O que a gente vê cada vez mais é o quê? É um crescimento, o tensionamento entre as duas partes, os democratas e os republicanos, especialmente com o crescimento mais forte pós-Trump e durante Trump, daquela ala republicana que é mais, vou chamar de extremo, mas coloquem como vocês acharem melhor. Isso daí faz o quê? Isso daí acaba estimulando diretamente a compra de arma. E não só pela parte que já era adepta a isso, que é os republicanos, mas também pela parte democrata, pela necessidade que se vê de defesa. Isso aumentou consideravelmente naquele momento ali da invasão do Capitólio. Por quê? Porque você viu o nível do quanto as pessoas estão dispostas aí por causa de QAnon e por aí vai. O Trump falando ou qualquer coisa. A ideia de que a eleição foi fealdada é completamente absurda. E mesmo assim, você viu o poderio que eles têm, que aquele lado tem, de vender uma narrativa e conseguir transformar aquilo ali em atitude efetiva. Pô, estou me encomendo aqui, caramba. E conseguir transformar aquilo ali em atitude efetiva, violenta, real. A gente teve policial morrendo, a gente teve uma das manifestantes morrendo, tanto faz como chamar. Mas uma das pessoas que invadiu o Capitólio morrendo. Então, assim, essa capacidade de mostrar com um realismo um pouco assustador o quanto aquela corda pode esticar, acho que deixa as pessoas mais tensas e aí você gera uma demanda agressiva para o armamento. A Taurus acaba sendo um armamento um pouco mais custo-benefício, que acaba auxiliando como uma primeira arma, como uma primeira tentativa. Então, acho que eles devem se beneficiar disso por algum tempo. A gente tem agora o midterms vindo para os Estados Unidos, que deve flipar o Congresso, pelo menos a House of Representatives, a Câmara de Deputados deles. E essa flipada deve, novamente, trazer mais uma travação de capacidade de viabilizar as coisas. O que gera, novamente, mais extremismo nas visões das coisas. tanto o progressista querendo focar no meio ambiente quanto a parte republicana querendo focar em não distribuir dinheiro gratuito para quem não tem condição de renda, a rede de segurança social e por aí vai. Pô, me pegaram aqui violentamente. Caraca, que sacanagem. Pô, vacilou. Então, assim, isso daí claramente é um ponto positivo para o negócio da Taurus. Eu acho terrivelmente negativo como sociedade, como planeta, mas para Taurus é bem positivo. Eles fizeram todo um trabalho de redução de alavancagem, dado justamente os resultados mais positivos, mas eu tenho que avaliar mais a fundo. Mas que eles estão vivendo um momento, diria ímpar, de positividade, então, e aí tem que ver como isso vai afetar o preço, como isso afetou o preço das ações, justamente para entender qual é a evolução operacional, o quanto eles podem ir e o quanto aquilo ali ainda tem espaço para crescimento com a operação. Independente disso, se você me perguntar, pô, Cassino, mas da parte que você sabe, a parte da política americana, eu não vejo aquilo ali acalmando tão cedo. Então, você deve ter uma demanda agressiva por armamento por um bom tempo. E isso daí acompanha o Vice News, acompanha o The Circus, acompanha uma cacetada de coisa que justamente me mostra que aquilo ali é algo contínuo e que ainda tem muita força. A gente não vê, se tem, por exemplo, quem quiser saber o nível de cycle que o negócio está lá, é só ver qualquer tipo de discurso da Marjorie Taylor Greene. Ela é uma republicana da Câmara, que, uau, uau, completamente fora da casinha. E ela foi eleita fortemente. Você pega um recorte dos republicanos hoje em dia e você vê o nível de fora da casinha que aquele negócio está. Então, assim, eu não vejo aquele humor e vontade de... A incapacidade de ter qualquer tipo de interlocução entre as duas partes acontecendo tão cedo. Então, aquilo ali deve continuar o que deve apoiar a Tasa. Desculpa se eu me alonguei aqui. Desculpa se eu me alonguei aqui.